Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino. Hoje eu vou te ensinar a fazer leite de soja que te faz bem. Porque nem todo leite de soja vai te fazer bem de verdade. Esse aqui que eu vou te ensinar é feito do jeito certo. Vai te trazer vários benefícios e, claro, uma receita super simples e super rica em proteína pra você. Bora pensar o contrário. Acabou de chegar aqui? Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, bora curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. E Facebook. Se você quer aprender mais receitas de leites vegetais, tem aqui no meu livro de receitas do Pensando na Cozinha. Tem 50 receitas. Doces, salgados, bebidas, leites vegetais. Você vai se apaixonar. É muito mais saudável. Tudo é sem glúten. É mais sustentável pra você que ama o planeta e também ajuda os animais. Só tem vantagem. Vende na minha loja a loja Pensando ao Contrário. O link da loja tá aqui na descrição pra você, tá? Gente, é o seguinte. Deixa eu começar aqui com o primeiro segredo de todos que quase ninguém sabe. Você quer fazer um leite de soja que é saudável de verdade? Então, antes de você comprar soja, você tem que comprar uma soja orgânica. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, a soja é transgênica. Tá? E ela tem um glifosato, que é um veneno. E que sim, pode fazer mal pra você. A soja orgânica, ela não pode ser transgênica. Logo, ela não tem um glifosato. Então, você vai optar por essa soja. A soja orgânica. Começa por aí. Não é difícil achar hoje em dia. Você pode até comprar online se você mora no interior. Não se preocupe. Pesquisa ali. Comprar soja orgânica. Você já vai achar vários fornecedores. Compre online se você não achar no mercado, tá? O segundo segredo é que você vai deixar de molho a sua soja. Gente, olha só isso. Deixa eu mostrar pra você aqui. Eu tenho aqui, gente, uma xícara medida. Eu só peguei uma xícara de grãos de soja. Deixei de molho por oito horas. Eu fiz isso na noite anterior, tá? A água, você coloca até cobrir a soja. Não precisa ser exato. Você deixa ali umas oito horas de madrugada mesmo. E olha como ela incha demais, né? Por que esse segundo segredo é interessante? Porque quando você deixa a soja de molho, você consegue absorver mais nutrientes da soja. E aí o seu leite de soja vai ser muito mais saudável. Você sabia, gente, que a soja é super rica em cálcio? Pois é. O leite de soja é rico em cálcio. Pois é. Quando você deixa de molho, você vai conseguir absorver mais nutrientes da soja. Aliás, a soja também é super rica em proteína. Logo, o leite de soja também. Com esses dois segredos, bora fazer? Então, assim, você já tem essa soja aqui. O que você vai fazer? Então, não vou tirar daqui. Você vai pegar de novo sua xícara medida. Não tem o kit? Pega ali uma caneca que você tiver, tá? Não precisa ser exato. Você vai ter só que fazer uma proporção aqui entre água e grãos de soja. Então, você vai pegar aqui a sua xícara. Enche ela bem. Você vai pegar uma xícara aqui, tá? Então, pega aqui o copo do liquidificador. Vamos colocar aqui uma xícara. Mede mais uma xícara. Vamos lá. Ok. Tá bom. Então, aqui tem duas xícaras, tá? Agora, você vai acrescentar o dobro de água. Então, você pegou sua caneca. Então, você coloca aqui duas canecas. Aí, depois, você coloca o dobro. Quatro canecas, então. Tá bom? Então, não precisa ser essa xícara, exatamente. Pode ser um copo. Aqui, eu tenho quatro xícaras que dá um litro. Tá? Exatamente. Então, se você também não quiser medir por xícaras, aqui tem um litro de água. Vamos colocar aqui. Ó, eu não vou colocar tudo, tá? Porque senão vai ficar muito aqui em cima. Não tem problema. Depois, eu coloco depois, tá? Se acontecer com você, não tem problema também. Vamos fechar aqui o copo. Ok. E aí, bora bater. Vamos lá. Pessoal, depois que você fez isso, agora a gente vai coar o nosso leite vegetal. Então, ó. Aqui, eu tenho uma panela, tá? E eu tenho um coador voal. Não precisa de coador voal. Se você quiser, você pode comprar um pano de prato bem grandão e colocar em volta da panela. O coador voal, ele é mais prático. Ele encaixa, tá? Ele é branquinho, também bonitinho. Que lembra a cor de leite vegetal. Vende na minha loja. A loja pensa no contrário, tá? Então, se você quiser comprar, compre. Mas não precisa, como eu disse. Encaixou na panela? Vamos jogar o conteúdo aqui. E aí, sobrou aquela água. Lembra? Porque, de repente, você também tem um copo de liquidificador que não é tão grande. É só você colocar aqui, ó. Tá? O restante da água. Agora, então, vamos desencaixar. Ok? E, ó. O leite de soja já tá saindo. Opa! Aqui, gente. Fiz bagunça. O leite de soja já tá saindo aqui, tá? Só que ele não tá pronto ainda. Então, vamos apertar pra tirar todo o conteúdo líquido. Vamos lá. Ó. Terminei aqui. Isso aqui, essas sobras, você congela e você pode fazer bolinho. Como se fosse bolinho de arroz. Só que, ao invés de você fazer com arroz, você faz com soja. É super rico em proteína, tá? Proteína de qualidade, aliás. Então, só congela e depois é só você temperar. Você coloca ali algum tipo, alguma farinha. Pode ser farinha de aveia. E aí, você mistura com cebolinha, salsinha, alho, sal. Fica uma delícia. Você pode fazer no air fryer, fica uma delícia esses bolinhos, tá? O que a gente vai fazer agora? Temos aqui o nosso pré-leite de soja, porque ele não tá pronto. Muito importante, a soja tem que ser cozida. Você deixou de molho, já ajudou. Mas, gente, não é suficiente. Você vai ter que cozinhar. Então, vamos ligar a panela aqui. A panela não, o fogão. Vamos ligar aqui o fogão. E aí, você vai cozinhar esse leite, tá? Geralmente, eu cozinho por 20 minutos. É suficiente. Então, lembrando que a soja, assim como o leite de vaca, pode formar espuma, subir suja todo o seu fogão. Então, você vai ficar sempre de olho, tá? Já formou um pouco de espuma aqui, aliás, tá? Vai fazendo isso, vai mexendo. Se você quiser, coloca outro vídeo aí do Pensando Ao Contrário, tá? Se terminou, vai vendo os meus outros vídeos, desmaratonando o vídeo do Pensando Ao Contrário. E aí, a gente vai aqui mexendo. E daqui a pouco eu volto. Pessoal, o nosso leite de soja, ele já tá pronto. Ele ficou 20 minutos, então, no fogão. E eu deixei ele esfriando aqui uns 15 minutos. Mas ele ainda tá quente, tá? O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? O leite de soja, ele geralmente, ele cria nata. Então, é legal você coar. A não ser que você goste da nata, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu coador. Nem formou tanta nata o meu. Mas eu já vou colocar aqui na garrafa de vidro, tá? Eu sempre guardo em garrafa de vidro os meus leites vegetais. Porque o vidro é muito mais sustentável do que o plástico. E também muito mais higiênico. Então, você vai ajudar a natureza. E você, tá? Então, troque os seus potes de plástico por potes de vidro, tá? Então, vamos colocar aqui com cuidado. Claro, porque tá quente. Já coando. Quase não formou nata, tá? Depois, se formar um pouco de nata na garrafa, é só você coar. Não tem problema. Esse aqui é o seu leite de soja. Como concentrou, depois no fogão, né? Que você ficou ali mexendo por 20 minutos. Se você quiser, você pode completar com água. Até dar um litro certinho. Até completar com mais, se você acha que tá muito concentrado. Você vai colocar uma tampa aqui na sua garrafa. Compre uma garrafa com tampa. Guarde na geladeira. Chega a durar até 4 dias. Combina com café. Com cacau puro também. É uma delícia, tá? E claro que eu queria falar pra você, gente, que o leite de soja caseiro, ele tem um sabor totalmente diferente do leite de soja de caixinha. Muita gente não toma leite de soja porque já experimentou de caixinha e fala, gente, não gosto de jeito nenhum. Ou até fica com o estômago doendo. Pois é. É porque o leite de soja de caixinha, gente, ele tem muitos aditivos alimentares, muitas vezes até emulsificantes. Não sei, não vou falar por todas as marcas, mas a maioria das marcas que eu conheço tem muitos aditivos alimentares que muitas vezes vão fazer mal, sim, pro seu estômago. Não é um leite que é pra você ficar bebendo a toda hora pra substituir o leite de vaca. Aliás, quando você for comprar leite vegetal de caixinha, você sempre... É legal você ler os ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. Porque quer dizer que ele é mais natural, tá? Portanto, esse aqui que você faz na sua casa, ele tem um outro sabor. Ele não vai ter açúcar. Geralmente tem açúcar, leite de soja de caixinha. Ele não vai ter adoçantes artificiais. Ele não vai ter vários aditivos alimentares conservantes. Muitas vezes tem sal, eles colocam sal ali, você nem tá percebendo corantes artificiais pra dar cor. Esse não. E aí você vai ver que é outro gosto. Então faça, experimente, tá? E aí depois você me conta nos comentários. Eu já queria perguntar pra você, aliás, escreve aí qual que é o seu leite vegetal preferido, tá? Porque eu queria que você contasse a sua experiência com leites vegetais, pra que outras pensadoras e pensadores pudessem ver também a sua experiência. Eu particularmente, eu amo leite de amêndoas e leite de semente de girassol. São os meus preferidos. Com leite com cacau, com café, super combina, tá? Mas me conta aí qual que é a sua experiência. Qual que é o seu leite vegetal preferido? Espero que você tenha gostado, experimente e já queria falar pra você que todo mundo pode beber leite de soja. O consumo de soja está associado a uma menor chance de desenvolvimento de câncer de mama em mulheres. Existem estudos, tá? Demonstrando que existe essa possibilidade. E também a menor chance de desenvolvimento de câncer de próstata em homens. Então, gente, leite de soja é saúde para todas as pessoas. Não caia nesse mito de que o homem não pode consumir soja, que vai mudar os seus hormônios, tudo isso. Soja é saúde pra você. E todos os derivados da soja, como o tofu, inclusive, fazem muito bem pra sua saúde. Só tem que ser orgânico e deixe de molho, como eu falei pra você. E não caia nessa história do leite de soja de caixinha. Se você já experimentou ou falou, ah, eu não quero mais, experimente esse. Esse aqui é a saúde pra você. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.